Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Te dou a câmera se tu vira. Ó, ó lá! Ó, ela viu a tela e já ficou bem doida. Opa, opa! Fibuleixo! Ai, ai! Ai, meu bispo! Ai, meu bispo! Ai, meu bispo! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Ah, ah! Ele pega! Vou correr, vou correr! Meu Deus do céu! Vambora, não tem espaço assim! Meia volta! Vamo! 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 Vamo fugir! Vamo fugir! Vamo fugir! Vamo fugir! Vamo! 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 Bate a porta aí! Bate! Bate a porta! Só, só para o Danilo ver que tu fica soçó! Fica soçó! Vem! Vem! Vem sozinho! Vem sozinho! Vem, quer ver! Vem! Te dou a câmera se tu vir! Ó! Ó lá! Ó, ela viu a tela e já ficou bem doida! Ó lá! Opa, opa! Fibuleixo! Ai, ai! Ai, meu bicho! Ai, meu bicho! Ai, meu bicho! Vambora! Vambora! Vambora, mamãe! Cuidado ela não pisar em cima de mim! Vem! Vem que é tua! Olha aí, tá te vendo aí? Então vem! 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 Ah! Olha! E aí, quem tu enxerga aí? Olha! Vambora, uai! Cansou? Ué, cansou? Ai tu vai me deixando doido isso assim com essa música Break de chão, fazendo break de chão Dança, dança meu filho, dança Dança, dança Dança, dança 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 Dança, dança Fica de pé pra dançar Fica de pé pra dançar Dança, dança Dança meu filho Meu Deus Vamos lá amor Olha aí pro chão Não pode Não pode Não pode Vamos ver Carol Olha lá papai Vem, vem papai Vem Vem Fala papai Fala papai É, vamos lá Vem Olha aqui ó Olha o prêmio aqui Não Não pode Não pode Não pode Dança, dança Não 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 pode Não pode Pode? Pode Não Não Não, não Não, 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 não. É a cena, nós amamos. Faz bicho com o Denivê. Faz. Faz bicho com o Nenê. Faz bicho com o Nenê. Faz bicho. Cara de bicho, cara de bicho. Ai, ai, ai. Faz cara de bicho assim. Olha lá. Faz bichinho pra cá, faz bichinho. Pá. Ele pegou, deu. Deu. Tá larga agora, tá larga. Que brilhão, cara. Como é que se arrumou isso? Agora veio eu abrir. Eu gosto do rosto, Guilherme. Mas tu tá louco? Tá escrevendo que é as cabeçadas que ela dá. Eu acho que vai dar pena na cabeça. Quem é essa aí na tela? Pega e começa assim, ó. Tu, tu, tu. E olha pra gente assim. No espelho, assim, começa aqui no espelho. Que isso, tu quer tomar vinho, Guilherme? Não, vinho não. Ó o zoom. Tava ficando olhando só pra tela. Cabeça. Carol. Cabeça. Cabeça. Meu pai é louco, né, Carol? Faz cabeça. Carol, cabeça. 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 Toma aqui, ó. Atira essa colher neles. O que eu quero com uma colher? Ai, meu amor. Não, o prato não. Pô, que força, meu. Ela vai pegar o outro. Pera aí. Vai lavar a louça, menina. Mais um. Ah, mais um. Basta lá em cima da fibra, não. Obrigado, mais assim. Não, 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 não. Gatear na mesa, não. Para. Aí sim. Vamos. Ih, ela já desconfigurou tudo aqui. Não. Pode, Cacá. Tira a salada agora. Não, não. Não. Meu, que força que ela tem, cara. Me dá esse negocinho na mamadeira aí pra ela. Uma coisa boa que a gente... Por que que tu não pega esse bicho aqui do teu pé? Olha aqui, Cacau, neném. Mano. Tira alguma coisa dela que eu não... Carol, olha aqui, neném. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Que que é isso aí, ó? Olha aqui. Bota aí, fala aí. Quem é a pergunta? Aperta, aperta aí pra fazer barulho. Ah, isso tá sujo, pai. Não, tem almoço. Vamos quebrar. Sim, Carol. Não. Carol. Não. 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 Deixa eu ver se tá limpa a sua orelha. Ópa. Sim, papai. Sim. 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 Faz não agora. Não. Não, não. Não é difícil, pai. Não. Que peso, guria. Cabeçudo. Cabeçudo. Vá, mas vocês não param quieta. Se atirando de alguma coisa. Deu, ó. Tá no lixo já, ué, amica. Tá no meu danço, pai. Tem uma de abertura? Tem uma de abertura? Tem uma de abertura. 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 Não, não. Vá, tá. Não, não, não. Que que é? Ligaram a pilha, cara? Que isso que é aqui? Tu não ia dormir? Bah! Bah, cadê? Bota de novo no lixo. Bah, cadê? Bota de novo no lixo, meu amor. Cadê? Cadê, minha filha? Acho que hoje na hora. Abertura